E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier, bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje a gente está com mais uma vez o quadro de mentoria grátis. Como é que funciona esse quadro aqui? Você vai comentar embaixo desse vídeo a sua pergunta e em seguida eu vou gravar a resposta nesse quadro aqui que se chama Mentoria Grátis. E nesse vídeo aqui eu vou responder alguns comentários do vídeo anterior. Então se você quiser que eu responda o seu comentário que você vai fazer nesse vídeo aqui, é só digitar a sua dúvida, a sua pergunta que no próximo vídeo vai ser os comentários que deixaram aqui nesse. Então não perde a oportunidade, comenta aqui a sua dúvida sobre marketing, empreendedorismo na música, tudo que você tem relacionado à música, ao mercado musical, pode perguntar aqui que eu vou responder pra você. Tá bom? E se você quiser perguntar outra coisa sobre mim ou sobre qualquer outra coisa, manda aí também, qualquer dúvida que você tiver da vida e qualquer coisa. Pode mandar aqui que é isso que é importante você interagir. Então sem mais delongas, vamos aqui pra primeira pergunta, que é do C. Arthur. É possível lançar músicas que não são hits nem da moda, sem registrar de forma segura? É possível vender? Bom, sua dúvida foi a seguinte, é possível lançar músicas sem registrar? Sim, você pode lançar qualquer música sem registrar. As pessoas registram músicas porque elas precisam de uma proteção contra os direitos autorais dela. Pra ninguém copiar, quer dizer, na verdade, a proteção da música não impede ninguém de copiar. Só que você tendo registro, você se garante na justiça caso você precise processar alguém, reivindicar os seus direitos. Então, primeira coisa, olha, você pode lançar qualquer música sem registrar, se você quiser correr o risco, pode lançar, não tem nada a ver. E o segundo ponto é que registrar uma música não vai impedir as pessoas de copiarem ela. A única coisa que vai acontecer é você poder reivindicar os seus direitos autorais. Próxima pergunta é da Elisângela Alves. Pra cantores iniciantes, qual é o melhor caminho pra fazer o canal do YouTube bombar e conseguir a monetização? Pra monetizar o seu canal do YouTube, você precisa de duas coisas. Horas de visualização e inscritos. Precisa ter mais de mil inscritos. Passou dos mil inscritos? Aí você vai ter que ter mais de quatro mil horas de visualização. Como que você consegue quatro mil horas de visualização? Duas maneiras. Muito vídeo e muita visualização. Se você não tem muita visualização, você pode postar muito vídeo. Pode ser que um deles dê mais visualização do que os outros, mas você vai ganhar na quantidade. Agora, se você quer realmente conseguir isso com o tempo, você vai ter que pegar vídeos que as pessoas estão pesquisando, que são covers, e usar bem as palavras-chave, usar bem as tags. É o que eu mostro detalhadamente no meu treinamento de YouTube pra artistas. Mas, em resumo, é você saber usar o algoritmo do YouTube pra ele, o próprio YouTube, pra ele mesmo divulgar a sua música. Como que você faz isso? Você tem que caprichar no seu cover, faz bem feito, de forma que as pessoas compartilhem de tão diferente que é o seu cover, de tão bom que ele é, olha só onde é que ela tá, num cenário diferente, fazendo música de um jeito que me tocou, que me emocionou, e aí eu vou e compartilho. Agora, se você ficou fazendo mais do mesmo, só batendo violãozinho, ou então cantando no playback, dá pra você chegar nos quatro mil pela quantidade, mas vai demorar um pouquinho mais. Então, pra você conseguir isso aí, de uma maneira rápida e com qualidade, é você investir na qualidade daquilo que você tá fazendo. Detalhe, não é nada a ver com câmera, tá? Câmera pode ser uma câmera do seu celular mesmo. Agora, investir no ensaio, se preparar, vai lá e executa a música, configura direitinho, e aí você vai fazendo isso duas vezes por semana, dois vezes por semana, em pouco mais de dois meses, você consegue aí a monetização do seu canal. E é uma ótima fonte de renda extra pra você, tá? Próxima pergunta aqui do Henrique. Devo ter quantos seguidores nas redes sociais pra lançar uma música e ter retorno? Olha, pra você lançar uma música e ter retorno, você pode até lançar sem seguidor nenhum. Só que você vai precisar investir em anúncio, né? Patrocinar no Instagram, patrocinar no YouTube, patrocinar no Facebook, onde mais você tiver orçamento pra isso. Então você tem duas vertentes, né? Você anunciar a sua música pro seu público que você já tem, Se você tem 100 mil seguidores, 10 mil, 20 mil, você lança pra eles, mostra pra eles sua música, ou se você não tem, você vai ter que pagar pra divulgar. Agora, lançar música sem você ter orçamento e sem você ter público, não dá. Então você vai lançar, vai jogar na internet, e aquela música vai ficar lá, esperando alguém lembrar que você existe, talvez ouvir sua música. Isso não existe. Então todo mundo que vai gravar uma música pra dentro do estúdio, pulou pra dentro do estúdio pra gravar, ou vai fazer um lançamento, tem que ter uma verba de marketing separada, nem que seja metade, ah, gravei uma música e custou mil reais. Pelo menos 500 reais de anúncio você tem que colocar. Se não, nem precisa gravar no estúdio. Não precisa porque não adianta. O que adianta você gravar e não ter dinheiro pra divulgar? Não faz sentido. E esse é o erro da maioria das pessoas. Grava e não tem dinheiro pra divulgar. Eu já vi muito cantor ter coragem de falar que pagou 5 mil reais pra gravar uma música, né? Todo, né? Eu gravei uma música no estúdio da Exalta Patente e gastei mais de 7 mil reais para fazer essa música. Então, beleza. Vamos agora fazer os anúncios aqui pro pessoal ouvir sua música, o povo vai gostar. 600 reais de anúncio do Facebook. Opa, calma aí. Tá caro isso aí. Não tem como você... Aí não dá, entendeu? Aí eu fico bolado. Bora então pra mais uma pergunta. Em que momento lançaram uma música autoral? E ela também fez outra pergunta. Qual a frequência de lançamentos entre cover e autoral? Tem perguntas que é só você fazer uma análise de mercado. É isso que eu ensino lá no meu primeiro módulo do meu curso de marketing musical, que é o verbo entender. Que é você entender e pesquisar o seu mercado. Se você, por exemplo, canta, sei lá, tem forró, o forró, ele geralmente, ele... As pessoas lançam muito cover o tempo inteiro, né? Nas plataformas musicais e tudo mais. E o sertanejo já tem lançamentos com mais quantidade, porém, não lançam tantas regravações. Então, por exemplo, o Safadão, por exemplo, ele sempre tá gravando músicas novas de lançamentos de outros cantores. Já no sertanejo já tem menos isso. E no rock ainda menos. Então, é só você olhar o que os artistas do seu segmento estão fazendo e fazer também. Lógico que você vai olhar os artistas que estão dando certo, não os que estão dando errado, os fracassados. Você vai se espelhar nos artistas grandes. Então, qual que é a frequência ideal? Se o seu mercado lança de seis em seis meses, o artista lança uma música nova, esse aí é a sua base. Agora, se você tá começando, não precisa seguir o seis em seis meses. Você vai lançar uma vez por ano. Agora, é fundamental que todo ano você tenha um projeto novo, tá? Todo ano você lança um projeto novo. Não precisa ser uma música autoral, mas é um projeto onde você faz um cenário diferente, cria um projeto novo por ano. E aí, durante os dias do ano, separadamente, você vai postando cover, vai postando conteúdos diferentes. Tá bom? Sinceramente, a minha principal dúvida é simplesmente como começar. Apesar de que eu canto há alguns anos, já ainda tenho muito que melhorar e aprender. Eu também não posso dizer que toco algum instrumento bem. Aí fica difícil. Por exemplo, quando você pensa na estratégia de fazer algo diferente, como fazer um cover diferente, eu tenho que me limitar ao karaokê. E aí, ela termina falando aqui, ó. Ainda assim, não posso deixar passar. Tenho que ir evoluindo. Mesmo que me dê pesar fazer coisas assim. Vou interpretar a pergunta da seguinte maneira. A pessoa aqui já canta, só que ela não sabe tocar instrumentos. E nos vídeos que eu ensino aqui, a como monetizar seu canal, fazer um vídeo cover que dê muita visualização, eu falo que você tem que fazer um vídeo cover diferente. Então, se você toca violão, e, por exemplo, toca pagode, você pode pegar músicas de rock, músicas de outros segmentos, e converter para o pagode e fazer um vídeo cover. Esse tipo de vídeo gera muito compartilhamento, muita gente divulga esse vídeo, e você pode se tornar um viral e fazer o seu canal crescer com isso. Agora, ela disse que, como ela não sabe tocar nenhum instrumento, eu nem sei se é homem ou se é mulher, na verdade. Vamos supor que é mulher. Como ela não sabe tocar nenhum instrumento, está dizendo aqui que isso limita, né? Então, realmente, é fato. Se você não sabe tocar nenhum instrumento e quer fazer vídeo cover, você só tem duas opções. Ou você faz o karaokê, ou você chama alguém para tocar para você. Karaokê, o que acontece? Você faz um karaokê no YouTube e a qualidade está ruim, não é o tom que você precisa cantar, não é o seu tom no karaokê. Tem vários problemas. Outro ponto também, que é a questão de você chamar alguém para tocar, você nem sempre vai achar alguém que está disponível de graça para tocar para você. Às vezes você não tem com grana para pagar um cara para tocar. E aí você tem um monte de problemas. Sabe como é que você resolve esse problema? Tomando vergonha na sua cara e aprendendo a tocar. Entendeu? Um violão aí é barato, um violãozinho simples. Começa de baixo, pega um violão mais barato, abre o Cifra Clube, abre o YouTube, começa a aprender. É a mesma coisa de você querer criar um canal do YouTube e não ter como gravar um vídeo. Não dá. Então tem coisas que você precisa mesmo. Se você quiser fazer um vídeo cover bacana, aprende a tocar um instrumento. Ou você chama alguém para tocar. Não tem outra solução, entendeu? O que eu recomendo para você é criar coragem, sair da preguiça, animação, se motivar a aprender a tocar um instrumento. Porque isso você vai levar para o resto da sua vida. E quanto mais você se aperfeiçoa, quanto mais você melhora, suas chances de crescer, conquistar pessoas e criar um vídeo bacana, aumentam. Então é realmente tomar vergonha na cara, arregaçar as mangas e aprender a tocar um instrumento. Não tem atalho. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado aí. E se anima. Vamos aprender isso aí. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você quiser deixar a sua dúvida, manda aqui, se apega aqui nos comentários sem dó. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, porque vai ter cada vez mais conteúdo aqui para ajudar você. Se você quiser acompanhar mais conteúdo, bastidores, um pouquinho da minha vida, vá lá no Instagram, arroba Lucas Xavier Web. Tá bom? Então forte abraço, eu vou ficando por aqui e para conhecer mais o nosso trabalho, acessa hotstages.com o link vai estar aqui na descrição. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa para alavancar a sua carreira musical de vez. Forte abraço, tamo junto, valeu!